Como tirar música de ouvido? Então, é importante você entender o campo harmônico, os acordes mais prováveis de uma música, naquela tonalidade. Digamos que você está em Sol maior, então, Sol, Mi menor, provavelmente, um Dó, um Ré maior. E aí, outra coisa que é interessante para você ter aquela habilidade e entender a parte harmônica, você cantar os baixos. Que é a nota mais grave, não? Porque aí, quando for acompanhar, você já vai conseguir pegar a música de ouvido. Então, a melodia, a pessoa está cantando. Aí você está... Entendeu? Combinou. Ah, esse aqui ficou legal. E aí você começa a testar, né? Ó, ó.